O acidente foi registrado na madrugada de sábado, na PR-280, entre Pato Branco e Mariópolis, envolvendo três veículos em uma colisão transversal. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, este veículo Gol, que ficou completamente destruído, era conduzido por João Jamir Rosa Machado, que infelizmente morreu no local. Ele teria batido primeiro no rodado traseiro deste caminhão. Pedaços do veículo Gol ficaram presos na carroceria e, já desgovernado, rodou na pista, batendo de frente com o caminhão-furgão que vinha logo atrás. Os caminhões vinham sentido Mariópolis a Clevelândia e o automóvel Clevelândia a Mariópolis. Infelizmente, aconteceu esse acidente. Com o impacto, o segundo caminhão saiu da pista. Equipes da Defesa Civil de Clevelândia estiveram no local e também o SAMU, que constatou o óbito do motorista do Gol. Chegando no local, a vítima já em óbito, né? Então, fizemos a sinalização e fizemos o primeiro atendimento, mas a princípio estava em óbito. João Jamir Rosa Machado era funcionário público em Clevelândia. Conhecido como JJ Machado, era integrante de grupos de motociclistas da região, seu hobby preferido. E figura estimada de todos. Os amigos motociclistas renderam as últimas homenagens em motocicleta pelas ruas de Clevelândia, despedindo-se do amigo.